Boa tarde pessoal, boa segunda-feira para todos vocês, como que vai? Show de bola? Tudo bem? Então, hoje eu resolvi entrar no manejo diferenciado, mostrar como se faz, como se deve fazer. Se eu levantar daqui vocês não levem em consideração, o que a gente faz aqui é uma coisa verdadeira, entendeu? Eu sei que muitos concordam, sei que muitos discordam, mas em todo canal que eu vou, sempre tem alguém que discorda de alguma coisa. Também quero dizer para vocês assim, que logo logo Deus ajudando, a gente vai voltar com o grupo do Pássaro de Fibras Origens, porque eu sinto que é necessário, porque muitas pessoas elas precisam de ajuda. O manejo JH particular, ele é um manejo que ele abrange muitos passarinheiros, mas não é a média maior, entendeu? Hoje a gente tem muito passarinheiro aí, que tem passarinho que não está cantando, e não são passarinhos caros, são passarinhos que precisam com certeza de uma ajuda, de um manejo de alguém. Então, muita gente me pergunta, poxa JH, meu coleiro ele entrou na muda, eu dou o Vitagold, eu dou o Emolitan, ou eu dou o Avitrimudas e Penas? Todos os três compostos são muito bons, todos os três. Eu uso os três, desculpa aí que eu estou um pouco gripado, tá pessoal? Todos os três compostos são muito bons, muito bons mesmo. Tanto faz você estar usando o Avitrim, tanto faz você estar usando o Vitagold, com certeza vai te ajudar bastante. Só que entre ajudar e você saber como fazer, existe a paciência. Tem passarinheiro que ele está deixando o pássaro dele de cara, na muda, com a fêmea, você vai estragar o passarinho. Outra coisa, você não pode deixar o passarinho no mesmo ambiente que outros passarinhos. Talvez os outros estão cantando, ou ele está de cara e está na muda. JH, o meu pássaro ele não para de cantar na muda. Beleza, mas não é por causa disso que ele tem que ficar no meio do bando. Ele tem que ser separado, ele tem que ser colocado em outro local, para ele poder fazer uma muda descansada. Um processo natural de febre que o pássaro passa, onde ele derruba as penas, para ele renovar a plumagem. Fica mais bonito. Cada muda, o pássaro amadurece mais e fica muito melhor. Então, outra coisa que eu queria entrar com vocês, é essa questão aí que o passarinheiro vê o pássaro entrar na muda, entendeu? E não sabe o que fazer. Vai procurar logo a casa de um amigo, que gostou dele quando ele estava cantando, e que agora ele está na muda, e vai lá oferecer. Muita gente, depois que a gente começou a fazer o manejo com o Emolitan Gold, aparece hoje no YouTube, falando de Emolitan, como se usa, como se faz. Mas a gente, quando trouxe o Emolitan, esse medicamento que está aqui, o Emolitan Gold, muita gente questionou. Ah, o cara está passando manejo de cachorro, está botando remédio de cachorro. Esse medicamento aqui, ele já é usado há muitos anos, por muitos passarinheiros que foram pioneiros e descobriram o manejo, a perfeição, e como esse medicamento pode ajudar o seu pássaro. Muita gente fala, J.H., eu posso dar para trincar ferro? Eu não te recomendo. J.H., eu posso dar para o meu azulão, para o meu curió? Aí eu já recomendo. Por quê? Primeiro que eu não sou veterinário, primeiro que eu não tenho um gabarito técnico, primeiro que eu não tenho como dizer para você o que esse medicamento vai fazer a longo prazo, mas eu sei o que esse medicamento aqui faz a curto prazo e na muda, como que você vai usar esse medicamento. Então, eu tenho aqui um bebedor de coleiro, está vendo aí, um bebedorzinho de coleiro. O que eu vou fazer com esse bebedorzinho de coleiro? Eu não vou botar água dentro dele. Quando eu for servir o Emolitano Gold, o Emolitano Gold aqui, quando eu for servir ele, eu vou fazer dessa forma. Vou destampar. Vou pegar o Emolitano Gold, vou balançar, balançar bastante. Vamos supor que eu já tinha balançado. E vou vir aqui, ó, e vou pingar uma, duas gotas para o coleiro, na muda, assim que ele entrou na muda. Vou virar de cabeça para baixo e você vê que é um medicamento bem grosso, de coloração forte e também de cheiro muito forte. Ele é tipo como se fosse um verniz. O cheiro lembra muito verniz. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou destampar. Desculpa a bagunça aí não, que eu estou aqui num quartinho dos fundos aqui. Tá? Eu vou destampar, eu vou lá, vou encher de água e vou trazer para vocês verem como que faz. Espera aí só um momento. Depois que eu enchi, pessoal, olha bem como é que fica. Eu estou vendo muitos erros grosseiros na internet que o cara coloca duas gotinhas e encha só até aqui de água. Tá? Isso é um erro muito grave. Você pode ofender o fígado do seu passarinho, até pode danificar e matar o pássaro. Então, o que é que eu faço? Eu enchi, aqui tem uma gaiolinha, que eu vou falar logo, logo dela. Tá aí, ó. Eu vou pegar aqui, ó. É o puleiro. Tem gente colocando assim, ó. Em cima do puleiro. É um erro muito grande. Você não deve colocar bebedouros em cima de puleiro. Você conta duas hastes e coloca o bebedouro. Olha como ficou. Beleza? Desse jeito aqui. Por que, JH, eu não posso colocar em cima do puleiro? Porque o puleiro, ele é muito sujo. E toda vez que o passarinho passar o bico no puleiro, ele vai enfiar dentro do bebedouro. Entendeu? Então, olha aí como é que faz. É dessa forma que fica. Eu encho o bebedouro de água até em cima. E, primeiro, eu coloco as duas gotinhas como eu mostrei para vocês aí. Depois, eu encho o bebedouro de água até em cima. Quantos dias, JH? Agora, eu vou falar o manejo, JH. Por quê? Por que manejo, JH? Porque todo mundo tem manejo, mas não dá nome. É manejo, João? É manejo, Chico? Ah, faz esse manejo, mas a gente resolveu colocar nome no manejo. Por quê? Porque a gente diferencia um do outro. Presta atenção você aí, garoto. Presta atenção você aí, menino. Presta atenção você aí, passarinheiro de torneio. Presta atenção você, passarinheiro aí de rua. Você que é criador de varanda. Você que só gosta de criar em casa. Quais são os benefícios do Emolitano Gold para o seu pássaro na muda? Quando o seu pássaro, ele toma o Emolitano Gold, ele sai cantando alto da muda. Ele sai um pássaro cantando como se ele não tivesse entrado na muda. Ele sai fortalecido. Ele sai um pássaro diferenciado. Você não precisa de esperar tanto. Duas gotas durante 15 dias. Você vai descansar 15 dias dando água e comida, sem dar remédio nenhum. E depois você vai repetir mais 15 dias, duas gotas. São 30 dias com intervalo de 15 dias, de 15 para 15. Então, o que acontece é o seguinte. Quando você estiver fazendo isso aqui, o importante é dois tipos de fruta e dois tipos de verduras que não podem faltar dentro da gaiola. O primeiro é o chuchu. Enquanto você estiver dando o Emolitano Gold, é importante você estar dando o chuchu. O giló e evite de dar pepino, maçã você vai dar uma vez por semana porque resseca. Então, o que você vai fazer? Vai dar duas gotas durante 15 dias. Vai descansar 15 e vai dar mais 15 dias, duas gotas. Lembrando que você tem que botar o tempo inteiro frutas e verduras. Posso dar para o trincar ferro? Eu não recomendo. Eu acredito porque eu já vi o resultado. Você pode vir a estourar o fígado do passarinho. Outra coisa muito importante que eu quero falar com vocês é o seguinte. Esse medicamento, o Emolitano Gold, deixa eu botar aqui. Esse medicamento, ele tem uma coloração bem forte. Bem forte mesmo, bem escura. Ele vai ficar mais claro quando você misturar ele na água. Esse medicamento, pessoal, ele tem ácido fólico, ele tem vitamina B1, vitamina B12, vitamina B2, B6, vitamina C, vitamina K3. E ele tem também um extrato de intronomina. O que acontece? É um medicamento muito bom. É um medicamento de qualidade. É um medicamento que vai te ajudar. Nós estamos no final da temporada de coleiro. Muitos coleiros já estão frios. Mas isso não quer dizer que o manejo com eles vai parar. O manejo, ele tem que continuar o ano todo. Parou a temporada, o pássaro tem que estar em manejo o tempo inteiro. Comida boa, água boa, trocando sempre de lugar, mexendo. Porque o coleiro, ele é pássaro de mexida. Bom, vou encerrar essa parte aqui, que eu falei de muda. Sempre encapadinho, sempre separado dos outros, sempre com a comidinha nova, com a aguinha nova, com o fundo da gaiola, sempre limpinha. Não vai prender seu passarinho dentro da capa e esquecer de limpar a gaiola. Você tem que acordar, você tem que tomar consciência disso. Acorda um pouco mais cedo. Se você sai às sete, acorda às cinco. Eu sei que é muito pesado para você. Mas se você limpar a gaiola de noite, de manhã já amanhece limpa. Então é importante você que não tem tempo para ficar em casa durante a semana, estar sempre trocando seu pássaro de lugar, fazendo uns pontos diferentes para ele, para você poder ter uma mexida nova, uma mexida diferente. Muita gente me pergunta, JH, como é que eu vou fazer a empuleiragem do meu coleiro? O meu coleiro, ele fica desse jeito, Um embaixo, um em cima, um no meio, um na direita, em cima, e um na esquerda, embaixo. Eu não tenho puleiros no meio, porque eu quero que o pássaro voe de baixo o tempo inteiro. O pássaro, certamente o pássaro, ele vai correr nos três puleiros de cima, e também vai descer de vez em quando para baixo. É uma forma de você travar. A comida nos potinhos, eu sempre deixo no puleiro do meio, e eu não coloco vários potinhos, que tem muita gente que coloca. Se o seu está cantando, se está dando certo desse jeito, continua. Um ninhozinho, tá? Eu sempre coloco o ninho, tá aí o ninho. Deixa eu virar a gaiola para vocês. Sempre coloco o ninho. Por quê? Porque tem muito passarinho que gosta de aninhar, que nem a fêmea. Tem outros passarinhos que eles gostam de fazer o ninho de privada. Só defecam dentro do ninho, só caga dentro do ninho, e não adianta. Então, esses pássaros aí, eles não são pássaros que gostam de ninho dentro da gaiola. Muito importante você entender o seguinte, tá? A gaiola de coleiro, ela tem que estar sempre garrada ao voador. Porque dessa forma, passarinho, amigo, você que está aí do outro lado, você vai receber, com certeza, um bom resultado daquilo que você faz. Essa gaiola, ela é parafusada, tá? Não tem um bom acabamento, porque gaiola, ela não vela em nada. Ela tem que ser limpa, ela tem que ser bem cuidada. A gaiola, ela pode ser velha, mas ela tem que ser bem cuidada. Outra coisa, o fundo dessa gaiola, pessoal, é removível, tá? O fundo dessa gaiola é removível. Ó, vou tirar aqui para vocês verem. É removível. Ela sai totalmente no fundo dessa gaiola, tá vendo aí, ó? Ó, assim, facilita a limpeza da gaiola, a manutenção da limpeza da gaiola, tá entendendo? Então, quando você for comprar gaiola para o seu coleiro, compre gaiolas que sejam gaiolas apropriadas para pássaros, estilo coleiro. Por quê? Porque o coleiro, pessoal, ele é que nem fosse um pássaro. Ele é um pássaro que ele gosta de correr em cima dos puleiros. Se você compra uma gaiola muito grande, uma gaiola aí dos seus 30 de largura, vamos botar aí, o que que vai acontecer? O seu pássaro vai se cansar muito mais. É a mesma coisa, eu tô falando de coleiro aqui, mas eu tenho que mudar o manejo porque, eu tenho que mudar um pouco o assunto aqui porque vai entrar essa questão. É que nem você vê o trinca-ferro numa gaiolinha desse tamanzinha, só um puleiro no meio, ele pula de um lado e para o outro. Isso é covardia. Tá acostumando o quê? O passarinho faz isso na intenção do pássaro não perder tempo, ele pular de vários lados. Então, hoje, eu tô falando pra você, por quê? Tá aparecendo no YouTube que você tem que dar 10, que você tem que dar 15, tem gente calculando, fazendo conta, isso aí é muito bom. Mas, do jeito que eu faço, eu tenho encontrado bom resultado. Outra coisa muito importante é, eu não sou torneísta, eu não tenho pássaros de velocidade, meus amigos têm pássaros de velocidade, eles são torneístas, eu não vejo essa qualidade em mim. Eu sou aquele que pega o pássaro para levantar, eu sou aquele que pega o pássaro para fazer e te entregar para você ir para o torneio. Então, o JH, não me queira o mal, ele é um personal dos pássaros. Eu tô aqui para poder ajudar você. Eu tô aqui para poder botar na sua cabeça que se seu coleiro parou de cantar, opa, assineu o sinal vermelho, ele vai entrar em muda. Então, é bom você isolar ele num cantinho, evita de deixar o pássaro em escuro, evita de deixar o pássaro dormir, aonde a luz fica acesa a noite toda. Se ele tá na muda, é descanso total. Na próxima temporada de coleiro aí na sua cidade, ele vai dar os primeiros sinais que ele tá ficando bom. Mas não é porque o coleiro entrou na muda que você vai esquecer. O Emolitan vai te ajudar bastante. O Vitagold vai te ajudar bastante. Então, você tem aí o Avitrim mudas e penas, que vai te ajudar bastante. O Vitagold, ele vai deixar as penas do pássaro bonita, linda, vai deixar aquela armadura, aquela coisa mais bela do mundo. E também é anti-estressante, ajuda o pássaro em diversos setores. O Avitrim mudas e penas já tá falando. Na muda de penas, ele também vai te auxiliar. Segue a bula, porque isso é importante. Outra coisa também que eu quero lembrar para você é o seguinte. Gente, para finalizar o assunto aqui e terminar essa gravação, eu quero agradecer primeiramente a você que se inscreveu aqui embaixo, que nos trouxe a 20 mil. Vamos fazer ainda dois anos de canal, já temos 20 mil. Eu vou falar para você que se você quer ajuda, me procure no privado, eu vou te ajudar. Mas eu não vou dar manejo para torneísta, tá? E eu também não posso falar de manejo com você se eu não vejo pássaro. Se você só fala para mim, não adianta, eu posso estar te atrapalhando. O caso do pássaro pode ser outro. Que nem você que tem pássaro que fala que tá gordo, você que fala que o pássaro não emagrece, mas também pode ser a genética dele. Eu vi um passarinheiro muito famoso no YouTube, esse amigo é da Bahia. Eu gosto muito de ver os vídeos dele. Eu acho ele um cara muito sereno. Vou citar o nome dele aqui, é o Bulu Papacapim. Eu acho aquele cara lá muito sereno. Um cara voltado para a criação, um cara que ele tá ali sempre ensinando. Eu falo para você, procura lá o Bulu Papacapim. O cara é bom, o cara entende mesmo, tá? E eu acredito assim que os passarinheiros, eles têm que se unir. Eles têm que passar a ensinar mesmo, porque cada pássaro é um manejo diferente. Nem o tudo que eu falar aqui para você vai servir para o seu passarinho, mas uma coisa é certa. Isso eu descobri. Se você formula o manejo para o seu passarinho, com certeza, na hora certa, ele vai te dar a alegria que você tá esperando. Hoje eu passei aqui perto da minha rua aqui, eu vi o cidadão com cinco coleiros. Um tava cantando muito, mas três ele tava trocando, porque ele diz que os pássaros dele não estavam cantando. Eu falei, tira esse coleiro seu que tá cantando de dentro de casa ou espalha esses seus pássaros na casa de amigos, que eles vão se levantar. Às vezes você tem um coleiro dentro de casa que tá matando a pau e os outros não conseguem cantar. Então isso aí vai te ajudar. Beleza? Espero que você tenha gostado. É um prazer ter falado para vocês, tá? Um abraço para todo o Brasil. Um abraço para você que não gosta do nosso trabalho. Deixa sua opinião aqui embaixo, que critica, que fale o que você quiser, mas que deixe sua opinião aqui embaixo. Beleza? Eu não sou o cara dos troféus. JH é o cara dos manejos. Paciência é tudo. Vamos que vamos. Pássaro de fibras origens. O futuro chegou. Respeita. 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 Obrigado.